A PNAB, ela deixa claro quem é esse atingido por barragem. Ela cria um marco regulatório que vai, vamos dizer, unificar quem é o atingido lá em Rondônia e quem é o atingido lá no Rio Grande do Sul, porque hoje não tem. O atingido em tal estado vai depender da vontade da empresa de dizer, você tem esse direito ou aquele. E com uma lei nacional, ele vai unificar os direitos dessa população. A aprovação da PNAB é reconhecer que o atingido e a atingida por barragem são sujeitos de direito. Enquanto não for aprovada a PNAB, isso é só um sonho. Nós não somos sujeitos de direito ainda, porque estamos à mercê da vontade das empresas minerais operadoras, barrageiras e dos grandes empreendimentos que provocam, que promovem esses crimes que são recorrentes. É importante demais a aprovação dessa lei, porque também cria os mecanismos de responsabilização. As empresas não cumprem com a sua função, praticam os crimes, mas não tem punição nenhuma. Então ela é urgente, ela é necessária. São mais de 40 anos de luta da população atingida. E lembrando e reforçando que essa luta é do campo e da cidade. Porque todos nós bebemos água, todos estão convidados e convidadas a vir fortalecer essa luta que é de todos.